Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gabriela Farias, do Você Concursado, sou professora de controle externo e eu também sou especialista na preparação para a área de controle, tribunais de contas e controladorias. Eu sou auditora do TCU há dois anos e eu fui auditora também da CGU há quatro anos. Bom, dando sequência aos nossos vídeos sobre a preparação para tribunais de contas, com dicas, informações bem valiosas para ajudar vocês nessa jornada de estudar para tribunais de contas. Hoje a gente vai falar sobre as principais ocorrências, os assuntos que mais ocorrem nas questões objetivas para tribunais de contas, certo? Lembrando que a gente já fez um primeiro vídeo, que vai estar aqui na descrição do vídeo, sobre os principais pontos para você prestar atenção em ato, contabilidade pública e auditoria, beleza? Bom, então o quinto item que mais ocorre nas questões objetivas é a fiscalização de atos e contratos, com 78 questões, 78 ocorrências. Lembrando, pessoal, só uma dica quando vocês forem estudar a fiscalização de atos e contratos, é que também engloba ali nesse assunto concessões, convênios e contratos, tá? Então, esse item é bom prestar atenção porque ele é o quinto mais cobrado nessa área de TC, certo? Bom, o quarto item mais cobrado são as competências constitucionais do TCU, que estão ali na Constituição, o artigo 71 a 74 da Constituição. São 11 competências constitucionais, competências próprias e privativas do TCU, e eu sugiro vocês, inclusive o 70 a 75, pessoal, o 71 a 74 é muito cobrado, são as competências, mas os 70 a 75 também são muito cobrados, então vale a pena realmente vocês entrarem em contato o tempo inteiro com esses artigos, leem a Constituição, né? Essa é uma dica que eu dou, tem que saber mesmo de qual é sateado esses artigos, tá? Inclusive, agora, em 2019, na última prova de TC que tivemos, que foi o Tribunal de Contas de Minas Gerais, a gente teve uma discursiva para todos os cargos, né? Todas as áreas de Direito, Engenharia, Contabilidade, Economia, que cobrava justamente essas competências constitucionais do TCU, e olha, né, que era um TC estadual, então não é só no concurso do TCU, CGU e TCs estaduais também cobram bastante as competências do TCU. E lá nessa questão, eles pediram para você, né, listar e descrever as competências constitucionais do TCU, e o candidato que listasse de 11 a 13 competências ia ganhar a nota máxima. Então, se você listou 10 competências, 8 competências, o que já é muito, você não tinha, você não tirou a nota máxima. Então, ficar atento ali, porque realmente o SESP está cobrando bem aprofundado esses artigos, eles sempre cobraram muito esses artigos, beleza? Bom, a terceira ocorrente, assim, perdão, esqueci de falar, então, a quarta é competências constitucionais do TCU com 187 ocorrentes, beleza? A terceira, desculpa, pessoal, a terceira é organização, funcionamento, funções, natureza jurídica e eficácia das decisões dos tribunais de contas em geral. Essa é um assunto muito cobrado, inclusive em prova discursiva, a natureza jurídica, né, das decisões, título executivo extrajudicial, não sei se vocês estão se recordando, a eficácia das decisões, perdão, título executivo extrajudicial, a natureza dos TCs, né, administrativo, de controle técnico, enfim, com 196 ocorrências, beleza? Então, cai bastante ali nas provas de TCs. É, a segunda, a segunda, o segundo assunto que mais cai é tomadas e prestações de contas. E aí, dentro desse assunto, a gente tem as prestações ordinárias e as tomadas de contas extraordinárias, né, e tomadas de contas especiais também, beleza? Então, a prestação de conta anual, prestações de contas anuais, né, que os órgãos todo ano têm que prestar para os tribunais de contas, e TCs também, tomadas de contas especiais, quando ocorre algum dano erário, também são assuntos bem cobrados em questões objetivas, certo? E o primeiro assunto, mais cobrado de todos, com 229 questões, são as competências infraconstitucionais dos TCs. E onde que estão essas competências infraconstitucionais? Em várias leis. Então, na lei orgânica, no regimento interno, na LRF, lei de responsabilidade fiscal, na lei de licitações 8666 e na lei de crimes fiscais. Então, é legal você pegar essas leis, procurar lá tribunais de contas e órgãos de controle para você ver e compilar tudo o que essas leis falam sobre competências dos tribunais de contas. Não preciso nem falar de lei orgânica e regimento interno, né, gente? Que realmente, essas leis, vocês têm que estar com elas de baixo no braço, têm que estudar elas bem detalhadamente, as competências, a organização dos TCs, estudinho, bem direitinho, tá? Porque realmente cai bastante, não só em objetiva, como também em discursiva. Afinal, você vai trabalhar no tribunal de contas, você precisa saber as competências, né? E a LRF também, pessoal, inclusive no vídeo anterior que eu falei, né? Falei sobre a LRF. E vou falar mais uma vez. As competências dos TCs na LRF também são bem importantes, então aqueles alertas que são emitidos, né? Tudo isso é bem cobrado, beleza? A representação também, as representações que os judicionados podem fazer para o TC na lei de licitações sobre os contratos, sobre irregularidades em licitação também é bem cobrada. E é isso, né? Acho que dei ali uma pincelada geral nos principais assuntos que são cobrados, para vocês ficarem bem atentos, né? Prestarem atenção, porque isso vai garantir uma boa nota, tanto na objetiva como na discursiva, né? Para os tribunais de contas e controladoria também, beleza, gente? Então é isso, um abraço aí para vocês, bons estudos e vamos lá, vamos nessa! Tchau! Tchau!